Essas imagens que você vai ver agora são imagens de um estrago que aconteceu no centro de Teresina, uma loja no centro da nossa capital, ali, das imediações da sede da prefeitura. Um incêndio consumiu uma loja de roupas no centro. E aí a população que mora na região ou que tem estabelecimentos no local sabe que o incêndio no centro de Teresina é sempre um motivo de grande preocupação. Casas germinadas, muito próximas umas das outras, local que normalmente estão fechados durante a noite e no começo da manhã, portanto, não há ninguém para testemunhar o início de um fogo que pode se tornar um grande centro. Você está vendo aí as imagens. Foi o trabalho mais importante do dia para os bombeiros do estado do Piauí. A coluna de fumaça que se formou no centro, a coluna de fogo que se formou na região, preocupou não só os moradores, mas também as pessoas que trabalham nessa região, no centro de Teresina. E evidentemente que o corpo de bombeiros esteve lá logo cedo para começar o trabalho de controle das chamas que destruiu o patrimônio do proprietário dessa loja. Infelizmente, gente, olha só como é complicado o combate a incêndio no centro da nossa cidade de Teresina. O repórter Tiago Mello traz os detalhes no Jornal do Piauí. O incêndio começou às 8h10 da manhã. Em questão de minutos, as chamas atingiram o telhado. A loja de confecções e plásticos, localizada na rua Senador Teodoro Pacheco, abriria às 9h da manhã. Populares se arriscaram, tirando parte das mercadorias do depósito, enquanto o fogo se expandia. Agora são 8h45 da manhã. O fogo começou há aproximadamente 40 minutos. Acaba de chegar uma nova unidade de combate a incêndio do corpo de bombeiros. Aqui os militares se equipando. E ali está uma frente de bombeiros combatendo fogo naquele ponto ali que fica nos fundos. A todo momento a gente escuta barulho, explosões, surgimento de novas chamas. E aí eles fazendo o combate para evitar que as chamas se propaguem e cheguem a pontos comerciais vizinhos aqui. Plásticos, roupas e outras mercadorias ficaram no meio da rua. A preocupação se espalhou aqui na vizinhança com medo de que as chamas pudessem atingir os pontos vizinhos. Olha como ficou esta loja aqui, ó. Retiraram tudo o que puderam, deixando para trás apenas alguns manequins e cabides. As mercadorias foram retiradas às pressas com medo das chamas consumirem também o material que estava aqui dentro. Seu Juarez, o dono da loja, viu o incêndio começar. Seis e meia eu abri aqui no meu estacionamento. Aí quando foi oito e dez, começou a pegar fogo aí. Na parte de trás, lá atrás. Aí quando os bombeiros chegam, já tinham tomado conta tudo. O estacionamento aqui, eu pedi para botar uma mangueira, aí o outro carro vai vir para botar uma mangueira. Aqui para começar a apagar daqui para lá. Dá para suspeitar de onde foi que iniciou esse fogo? Iniciou lá nos últimos depósitos dele. Aí como é prástico e roupa, que é quente demais aqui, aí foi alto. Aí queimou o lixeiro. O senhor esvaziou aqui as pressas? Está tudo aí. Está tudo aí. O povo ajudaram. Está tudo aí. Está tudo bom. Ninguém se feriu, não houve nada. Só mercadoria. Agora o prejuízo é na outra loja. Na minha não. A minha, quando terminar o fogo, aí não sofreu nada. Aí não sofreu nada. É só botar a mercadoria de volta. O incêndio gerou uma rachadura perigosa em uma das paredes. Se está rachado, tem perigo. A gente vai isolar a área para ninguém passar no local. E depois os engenheiros vêm e dizem se pode ou não transitar pessoas. Para isso, a gente vai acionar também a defesa civil municipal. Algum ferido, coronel? Não, não temos informações ainda, não. E o que está sendo feito por enquanto é o término do controle, para a gente poder ver essas outras informações aí. Os bombeiros usaram três viaturas de combate a incêndio. Uma guarnição de timon deu apoio. Às 9 e 10 da manhã, o oficial responsável do corpo de bombeiros anunciou que o fogo estava controlado. Ainda abalada, a proprietária da loja não concedeu entrevista. Mas informou a nossa equipe que antes do incêndio esteve no prédio e não percebeu nenhuma anormalidade. Uma investigação deve ser aberta para apurar a origem do fogo e saber se a ação foi criminosa. Os donos da loja não estimaram o prejuízo causado pelo incêndio. Está aí toda a cena de destruição, toda a cena de destruição no centro da cidade que, claro, coloca em estado de alerta todo mundo que é proprietário de loja na região. O incêndio gravíssimo. O corpo de bombeiros controla as chamas, evita que pessoas se machuquem, evitam prejuízos maiores. Mas, de fato, o cuidado, a prevenção é que resolve problemas como esse da proteção do patrimônio. Porque esse se perdeu. As imagens internas mostram aí que não sobrou nada. Sobrou o quê aí? Tudo destruído pelo fogo, tudo tomado pelas chamas. Infelizmente, está aí. Prejuízo enorme. Prejuízo enorme. Prejuízo enorme.